Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista e hoje nós vamos explicar aqui para vocês sobre um remédio. Um remédio muito usado para tratamento de coração e para pressão, que chama espironolactona. Que de diferente tem esse remédio que já é tão antigo. Fizeram uma pesquisa, perceberam que as pessoas que faziam tratamentos com esse remédio, elas tinham a tendência a deixar de beber mais fácil. Então eles fizeram uma pesquisa para comprovar que isso não tinha nada a ver com as pessoas e pegaram os ratinhos que eram viciados em bebidas e começaram a dar esse remédio. E com esse tratamento, com esse remedinho, a maioria dos ratinhos pararam de beber espontaneamente. Voltaram para o ser humano e começaram a fazer um tratamento então para parar de beber com espironolactona. Hoje é um dos remédios usados para tratamento de parar de beber. Tá? Então os alcoolismos, né? O alcoolismo pode ser tratado com esse remédio que é um remédio usado para problema de coração e diurético, né? Ele é um diurético poupador de potássio. É a categoria desse remédio. Já tinha ouvido falar desse remédio? Você conhece alguém que usa? Conhece alguém que está fazendo tratamento para parar de beber? Converse com o seu médico. Tem novas possibilidades. Um abraço. Fiquem com Deus. Compartilhe esse vídeo.